Segundo tempo, Guajará e Monsulima, Monsulima 1 a 0 A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio Monsulima 1 a 0 A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio A imagem melhorou mais, está melhorando aos poucos devido à fumaça aqui agora no estádio Obrigado. 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 2x0. Segundo tempo, nosso livro 2x0. O que você pode fazer em seguida? Quem é o que você pode fazer em seguida? Um tempo, ele que vai fazer em seguida. Obrigado. Obrigado. Também. Obrigado. 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 Moçulima 2, Guagará 1, segundo tempo. Acesse o YouTube, poeta Robert Robinson CZS. Obrigado. 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 Moçulima 2, Guagará 1. Doqueta Robert Robinson CZS, acesse se inscreva e ajude o canal a crescer que", Eginto 30, para brevemente, se Deus quiser, a gente poder fazer esse jogo ao vivo e qualquer evento da cidade. 3 a 1. 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 4 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 a 1. 5 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 a 1.